Música É mais um dia em semana Que eles poderão treinar E a lua em perfum Pra sair o meu ponto de mar A vontade de dizer é dançar Deixar que essa mão Na nossa filha eu enxergar Sem bandir pelas E depois com os cumpridos Mas se ela me nega Quando me bate Rio de Ponteira Se fica de mil Sem saber como Que é boa Achando que ela quer A minha cerveja É uma liga Para dançar a bandeira É uma liga Mas não vale para dançar a bandeira Quando eu pague na bandeira A música inteira Ela tem que deixar Que só de mim Vai dançar a bandeira No mexe, mexe na bandeira A música inteira Ela tem a pular Não é de jovem toda de safadeira Me morrem quando eu não vai ver no chocolate Era um desacção de uneira da safadeira E me g 같아요 na bandeira num chiqueira Come on, come on! Vamos com a moça de soe mockșà Música 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 Música